Então vamos lá, olha só, a primeira coisa que eu quero mostrar pra você, que dá pra fazer com pedaços de 10 centímetros, isso mesmo, e até com pedaços de 5 centímetros, sobras de 5 centímetros, gente 5 centímetros é isso aqui, né? Mas dá pra você fazer peça de macramê, olha, a primeira peça que eu quero te mostrar é essa que todo mundo ama de paixão, que é a pena, algumas pessoas chamam de pena, outras pessoas chamam de folha de macramê, você faz isso aqui com pedacinhos de 10 centímetros, retalhos de 10 centímetros, você prende os 10 centímetros e você faz todo esse trabalho. Ah, Rosana, você falou que dá pra fazer com 5 centímetros da André, mostra, olha essa filhotinha, olha aqui, 5 centímetros, olha isso, olha, olha o tamanho, como é pequenininha, e aí você usa 5 centímetros de cordão, e aí são aqueles pedacinhos assim que você pensa, ah, vou jogar fora, olha, dá pra fazer uma peça linda de macramê, Então dá pra fazer pena de macramê, é a primeira coisa que eu quero te mostrar. Com retalhos também, pedacinhos de 10 centímetros, olha que coisa linda você pode fazer, olha isso, um porta guardanapo, esse aqui é de sisal, mas você pode usar qualquer outro cordão, olha, com pedacinhos de 10 centímetros. Olha, um outro porta guardanapo lindo, que também é feito com pedaços pequenos, pedaços aqui de 50 centímetros, tá? Cordões de 50 centímetros você faz esse trabalho. Uma coisa fofa que eu amo de paixão são mini painéis. Esse painelzinho, esse mini painelzinho aqui, sabe o que é essa base aqui? Sabe o que é isso, André? O que é? Pau de canela. Mentira. Olha o cheirinho. Canela, gente. De verdade? De verdade. É pauzinho de canela, olha. E ó, tem esse mini, mini painelzinho, e tem os mini painéis que são, esse aqui é mini, mini, né? E é bem pequenininho, olha, André, mostra a diferença entre os dois. Ó, um mini painel. Esse aqui você faz com retalhos de 50 centímetros. E esse aqui faz com bem menos. Olha isso, que coisa fofa. Um trabalho lindo, rico, delicado. Esse aqui eu usei palitinho de churrasco. Aí, pra quem diz que não tem base... Pois é, tá vendo? Palitinho de churrasco e pauzinho de canela. Olha isso. E aí a gente vai também aqui, ó, no reaproveitamento, né? Porque um palito de churrasco, com um palito de churrasco, eu faço três bases pra um mini macramê. Um palito de churrasco, com 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 um